Música Não fez o cruzamento, furou o Eder ali, ficou, sobrou, não deu nada, o bandeira bateu, vira ali o Henrique Henrique não, Felipe, Felipe que tá ali em cima ali do Sérgio ali, hein Recuou a bola mais uma vez ali, tá o time do Galo, opa, que jogada de efeito foi essa ali Ali o Alciro, o Alciro tá com a bola, passou pelo Shell, o Shell ficou no chão, ficou na saudade Fez a tabelinha ali com o Henrique, lá vai ele, Alciro tocou, tira o Felipe ali, jogando, dando uma de zagueiro Desculpa te cortar, a KKK faz o toque errado, recuperação do pica-pau, pica-pau tocou no alemão Alemão de calcanhar ali, ficou sozinho no contra-ataque, faz o toque excelente, alguém saiu sozinho Tira ali, ficou Sobral com ela Cara, não sei, tá, não sei, eu lembro que ele jogou no Botafogo e naquele ano a gente foi finalizando Gedeon tentou, bateu, desviou, Douglas A nossa festa de 85 anos da nossa Olímpica Olha, furou, furou a zaga ali do time da Olímpica Bola que sobrou com o Bruno, o Bruno vai fazer a área de novo ali, quem é que sobe? Olha o Marcão nela, tranquilamente Ela ali, Sérgio Araújo faz toque de bola, ficou, vai bater, fez o lançamento Éder, tirou ela pra escanteio que pertence ao clube, a tá fechada, tira mais uma vez a zaga ali Acho que era o Schell que tava nela ali, hein Tirou a bola, ficou com o time do Atlético Mineiro mais uma vez ali Vem o Bruno, olha o Heron, Heron vai bater, Marcão Que isso, Heron, hein Vem o Bruno, olha o Heron, Heron vai bater, Marcão Que isso, Heron, hein Sumido do jogo, mas quando pega na bola No PV da galera aí Ó, o Gedeon tá com a bola ali, vai fazer a área Tentando alcançar, olha só Marcão tentou, gritou, não ficou com ela Atira o Heron mais uma vez ali Com o Verminho, Verminho já teve visão de jogo Já lançou com o Henrique lá embaixo Na ponta direita, levantou a cabeça, vai fazer a área ali Quem é que chega? Furou, ali o Alciro, Alciro furou Ficou com o pica-pau Não, pica-pau não é assim Foi, foi, ali o Alciro, Alciro furou Ficou com o pica-pau Não, pica-pau não é assim Foi, Fomin agora Tentou buscar o ângulo O Atlético chegando mais uma vez ali O Heron, de novo com a bola Só deixa passar Tá com o Gedeon A Olímpica toda fechadinha Só com o pica-pau e o Alemão aqui na frente Tentou o toque de bola mais uma vez ali Jogou contra o próprio gol ali O Cherky O Alemão aqui na frente Tentou o toque de bola mais uma vez ali Jogou contra o próprio gol ali O Cherky Mais conhecido como Douglas Silva Ficou com o... Procurou o Shell Ah, o Shell apareceu O Shell tá aqui, ó O Shell tá com ela Vai carregando Não tem ninguém Já faz toque de bola, né? Olha só, o Alemão tá sozinho E impedimento marcado Ele vai à loucura Será que ele tava? Ele fez toque de bola mais uma vez Bola com o Alciro de novo Olha o toque de bola do time do Atlético A bola ali com o Adriano Lobinho O Italiu não Quem é aquele? O Italiu número 1 13 ali, rapaz Eita, Marcão Tentou, chegou Somália na frente 13 ali, rapaz Eita, Marcão Tentou, chegou Somália na frente Lance de... Olha o lançamento Somália sozinha Sem marcação Dominou Colocou no chão Fez toque de bola Passou pelo raio-x Bateu Marcão Tira a zaga da Olímpica Tô falando O Atlético já voltou diferente Nesse segundo tempo Tira a bola ali O Felipe É, rasga o Felipe Bola pro Mato Mas não é de campeonato, hein? A frente verminho Faz o toque lindo De três dedos ali De trivela Ficou o Alemão com ela Pica-pau Tentando sair da condição de impedimento Recebeu a bola ali O Pica-pau Tá sozinho Vai pra cima Pica-pau Ó Pegou Tocou Bateu GOLAÇO Sozinho Vai pra cima Pica-pau Ó Pegou Tocou Bateu GOLAÇO GOL Só Jesus na causa Lindo, lindo, lindo Sérgio vermelho Personal Styler puro Olha o toque de bola ali Despretencioso Bateu Por cima O Alício ali Tá jogando O time do Galo Faz toque de bola E Felipe Grande lateral Direito Tentou A ideia foi bacana Né, Maurício É, eu acompanho ele aqui Ele joga assim mesmo, cara Ele corre ali Naquele pontinho ali só Olha só Olha só jogadaça ali Do time do Atlético Mineiro Olha lá e passou Olha o gol O Douglas Já faz o lançamento ali Com o Vermin Vermin Dominou Tocou Opa Devolveu Já não tá comigo Tá com ele Já faz a virada de jogo Opa Bola na orelha Sobrou com o Léo de Deus Bateu Douglas Recuperação do time do Atlético Mineiro Mais uma vez Bola lançada na área Quem é que sobe Defesaça do Douglas Tira a zaga Mais uma vez Sobrou de novo Vai bater Pra fora Levando o perigo Ó o Douglas nervoso O Douglas tá bravo Ó o Douglas Eee Douglas GOOOOOOOL A cabeça pra ver o que quer falar Gostou do jogo O time do Galo Lá vem o Luizinho Luizinho Tocou a bola mais uma vez ali Quem é que fica O Kaká tá com ela Sobrou a Somália Escanteio O time da Olímpica Jogando bonitinho Jogando certinho agora Já ficou com o Léo de Deus O Léo de Deus faz o toque de bola Sem marcação Pegou Vai bater Tira a zaga Mais uma vez Sobrou de novo Vai bater Pra fora Tá ali Já fez fazer o toque lá embaixo A bola tá com quem Ele tá com o Kaká O Kaká Pensou Devolveu ali Tá o Sérgio Araújo Sobrou com o Gedeon Ficou fácil Pro goleiro Douglas Ali Porta BTV É o Somália Somália ali Com as mãos na cintura Autorizou o Rui Ali o Somália Pegou Bateu Douglas O que lá 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 Legenda por Sônia Ruberti